Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e neste vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês exatamente como que a gente vai fazer pra poder instalar o WebMainMod no Playstation 3, vídeo atualizado. Eu já tô devendo bastante tempo esse vídeo pra vocês, porque o último vídeo que eu fiz instalando o WebMainMod aqui no canal, se eu não me engano, foi em 2022, então o vídeo já tá bem antigo e agora eu tô fazendo esse vídeo bem atualizado pra vocês, beleza? Então você já sabe o que você tem que fazer, né? Deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra receber notificações de próximos vídeos aqui do canal. Então sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Eu vou deixar no primeiro comentário do vídeo a página oficial do projeto do WebMainMod. Lá vocês vão encontrar as versões mais recentes do WebMainMod, além do mais, caso você queira fazer alguma doação para o projeto, para engajar o desenvolvedor a manter atualizada a ferramenta para futuras versões do console, trazendo futuras novidades. Então vocês também podem realizar uma doação diretamente por esta página, através do Paypal para o Aldo Vargas, que é o responsável do projeto. Nessa mesma página, vocês vão encontrar lá pra download a versão do WebMain mais atualizada em PKG. É só você baixar o PKG do WebMain, colocar em um pendrive, na raiz do seu pendrive e poder fazer a instalação do seu videogame. Caso você não tenha um pendrive no momento, não tenha condições aqui pra poder fazer essa instalação comum, que a gente sempre faz aqui no canal, eu vou passar pra vocês um segundo passo pra gente baixar o WebMainMod diretamente do navegador do console, beleza? Lembrando que esse vídeo aqui, eu não vou me estender a muitos assuntos do WebMain. Eu vou ir até onde eu achar que vocês não vão se perder tanto, né? Mas enfim, bora lá pra tela do console agora. Então pra você que vai fazer a instalação através de um pendrive, ele tem que estar dessa forma aqui, beleza? O pendrive em FAT32. E segundo, o arquivo PKG do WebMain tem que estar na raiz do seu pendrive, igual vocês estão vendo aqui na imagem, beleza? Igual vocês estão vendo aqui no meu. Agora a gente vai lá pra tela do console. Aqui no console, a instalação é exatamente igual, a mesma de sempre, como qualquer outro PKG. Então você vai conectar o pendrive na USB do seu videogame, você vai até Package Manager, Instal Package Files na pasta Standard e ele simplesmente está aqui. É só você clicar e fazer a instalação, beleza? Então clicou, aguarda fazer a instalação. Como vocês veem, já está instalado. Lembrando que esse daqui é o instalador do WebMain. Ele ainda não é o WebMain final, não é as ferramentas e tudo mais. Então no caso agora, pra você que não tem condições de fazer essa instalação através do USB do console, você precisa que faça direto do videogame, pelo navegador. Então vamos lá. Eu vou remover o pendrive aqui do console, certo? Eu vou deletar esse instalador do WebMain. Agora a gente vai baixar ele direto do navegador do console. Pra isso tem que ir em data e hora e ajustar primeiro, beleza? Porque se tiver errado data e hora, qualquer coisa que você tentar acessar pelo navegador ele vai dar erro. Então primeiramente vamos aqui em configurações de data e hora, data e hora, definir pela internet, aguarda ele definir, definiu data e hora pela internet, show de bola. Agora a gente vai até navegador de internet, esquece de pesquisa, é navegador. Entra no navegador, vai abrir uma página em branco com erro, provavelmente vai abrir, beleza? E aí a gente vai simplesmente apagar esse site todinho e vamos digitar o seguinte. Vocês vão até o comentário fixado, beleza? No comentário fixado vai estar exatamente o site que vocês vão acessar aqui no console. Se nesse momento você ainda tá conseguindo ver o site aí no vídeo, você pode simplesmente pausar o vídeo e digitar ele exatamente igual como eu fiz. Agora se você não está vendo se tá borrado aqui no vídeo, é porque já saiu uma atualização do WebMain e eu não quero que vocês continuem usando o link que está aqui no vídeo, ou seja, eu quero que vocês acessem o que está no comentário fixado porque saiu uma nova atualização do WebMain, tá certo? Então é isso. Então é só você clicar em Start uma ou duas vezes, depois você digita o site, ele vai abrir essa página do Mediafire, você vai até aqui no botão Download, ele vai abrir as pastas internas do console. Presta bastante atenção porque em alguns casos no CFW, infelizmente, ele não aparece essas pastas. Ele vai continuar pedindo para você inserir uma mídia de armazenamento. Aí no caso você vai ter que conectar um pendrive na USB do seu videogame ou seguir o tutorial que eu vou deixar aqui na descrição ensinando como fazer essas pastas aparecerem no CFW, tá certo? Agora aqui no meu caso, como eu estou fazendo no RAM, não tem problema nenhum, funciona perfeitamente. Eu vou entrar agora aqui em DevHDD0, agora eu vou aqui em Packages, aqui na pasta Packages em cima dela, pressiona o botão Start, é só fazer isso. No meu caso eu já tinha até baixado ele, mas eu vou baixar de novo, então vamos lá. Substituir e salvar, beleza? Aí é só aguardar ele fazer o download aqui, que é bem rapidinho. Agora que já está concluído, basicamente é só sair do navegador. Pode fechar essa página aqui e já era. Agora a gente vai fazer a instalação. Package Manager, Instal, Package Faz e agora vamos na primeira pasta. PS3, System Storage. Entrando nela, está aqui o Webman, é só fazer a instalação e aguardar. Prontinho então, já está concluído, então agora é só sair dessa página e aí vamos fazer a instalação do Webman. Nós temos duas opções, segurando o L1 você vai instalar a versão completa e segurando o X você vai instalar a versão Lite. A versão mais simples, sabe? É uma versão mais leve. Eu recomendo mesmo que utilize a versão completa. Eu uso desde 2018 e praticamente não tive problemas nenhum. Então, para poder fazer a instalação é bem simples. Você vai executar o aplicativo, inicia ele e pressiona o botão destinado ali à versão que você vai instalar. Então, eu vou executar e pressionar L1, está vendo? Estou segurando aqui com os dois dedos L1 para você ver que eu estou apertando. E aí você fica segurando até ele aparecer uma tela de installing. Vamos aguardar aí que ele vai fazer. Não é installing não, é installing, beleza? Então, fez a instalação, controle desligou. Você já pode soltar o botão aí e aguardar ele fazer o reinício do aparelho, beleza? Então, a próxima vez agora que reiniciar, se você está com o CFW, já vai aparecer a notificação do Webman. Se você está com o RAM, tem que fazer a ativação do RAM para poder ele iniciar, beleza? Eu vou entrar aqui no meu usuário, vou fazer a ativação do RAM agora e aí a gente vai fazer a configuração inicial do Webman, beleza? Olha só. Vamos aguardar as notificações aí. Welcome RAM. E aqui o Webman Mod instalado com sucesso. É provável que quando você instalar o Webman Mod pela primeira vez, você vai notar que seu videogame está fazendo um barulhinho de turbina de avião, sabe? Ele deu uma acelerada na ventoinha interna do aparelho. Isso acontece porque o Webman tenta manter a temperatura do console em uma temperatura saudável. E quando o console está bem silencioso, sabe? Quando ele está bem quietinho, é porque ele está esquentando bastante em muitos casos. Então, por isso que o Webman dá uma acelerada no cooler para tentar manter o console até uns 70 graus, mais ou menos. Sendo que o PS3 original, o próprio sistema dele, só começa a acelerar o cooler de fato a partir dos 80 graus, entendeu? Então, por isso que ele vai dar uma acelerada aí. Mas dá para a gente configurar, voltar o que era antes. Dá para fazer tudo isso, beleza? Então, agora aqui, vocês estão vendo a pasta Meus Jogos. Então, entrou nela. Aqui a gente tem mais algumas pastas, no meu caso tem, mas no seu caso pode ser que elas não existam. Porque essas pastas são destinadas a conteúdo Blu-ray, a conteúdo de PS2 ISO e a conteúdo de PS3 ISO ou PS3 em pasta. Que são jogos em formato pasta ou ISO, tá? Então, se você não tiver nenhum deles, simplesmente não vai aparecer nada. Vocês veem que como o Journey, o Starhawk e o Life is Strange não estão aparecendo aqui. Porque eles são PKG, não tem por que estar aqui mesmo. Então, simplesmente vamos até configurações, a gente vai até PS3, Webman, configuração. E aqui a gente vai começar a fazer uma pequena configuração básica aqui, já para vocês se enterarem sobre o assunto. Então, olha só. Já abrimos essa página do navegador. Então, agora logo de cara, vocês já vão se deparar com essa configuração aqui em cima, que é a configuração do cooler do seu videogame. Eu vou passar para vocês exatamente o que significa, como que vocês podem configurar ou alterar isso daqui, beleza? Isso vai depender do gosto de vocês, mas claro, respeitando os limites do console. Então, vamos lá. Agora que eu vou explicar para vocês. Primeiramente, o que devemos entender nessa tela aqui, tá vendo? É que tudo que está assinalado é porque está ativo. Então, no caso aqui, está assinalado ativar controle dinâmico do cooler. Se isso está marcado, é porque o Webman mod está manipulando o cooler do seu videogame. E isso eu acho que já é bem perceptível pelo barulho que ele está fazendo, né? E aqui no caso, nós temos a caixa manual, que também está assinalada. Está marcado 35%. Isso daqui já vem padrão 35%. O que significa isso, basicamente, simplesmente, é que o cooler do seu videogame já está configurado agora, através do Webman, para sempre trabalhar em 35% da velocidade total dele. Então, não vem me falar que isso daqui está fazendo um barulho de um avião passando por cima da sua casa, porque isso daqui é impossível estar acontecendo. Porque 35% é, basicamente, no máximo, 15% a mais do que ele já vem de fábrica. Não tem como ele está fazendo tanto barulho assim. Se ele estivesse aqui marcado em 50%, pelo menos, aí eu entenderia o seu caso. Principalmente, se você usa um Super Slim. Por conta do Super Slim ser um console menos rígido e ter partes mais expostas, mais aberto, Então, ele emite mais ruído, faz mais barulho. Então, essa configuração que vem aqui determinada, essa configuração aqui está maravilhosa. Não tem nem no que você mexer. Mas, caso você queira alterar, dá para a gente fazer isso. Eu vou explicar para vocês. Mas, se quiser manter dessa forma, está bacana. Para você que tem um Super Slim, está maravilhosa dessa forma. Para você que tem um Slim também funcionando maravilhosamente bem. E para você que tem um PS3 FAT, aí, no caso, o PS3 FAT esquenta para caramba, né? E, no caso, você tem que fazer uma alteração, aumentar um pouquinho isso daqui. Colocar 40, colocar 45, colocar 50. Aí, vocês podem definir da forma que você quiser. E você pode ir monitorando se isso está fazendo efeito, se está abaixando a temperatura do seu console ou não. Tá certo? Já vou passar também essa configuração para vocês. Então, no caso aqui, nós temos desmarcada a caixa automático em. Isso daqui, eu vou marcar agora. Então, ele automaticamente desmarcou o manual e marcou automático. Isso significa que eu estou determinando para o meu console, olha só, ele está definido 68 graus. Está vendo que está um C aqui? 68 graus. Se eu quiser, por exemplo, colocar em 70. Se eu quiser, por exemplo, colocar em 65. Eu posso. Então, no caso, eu estou fazendo o que aqui? PS3. Eu quero que você fique funcionando bem até 68 graus. E, se você ultrapassar 68 graus, eu quero que você acelere a ventoinha do seu videogame o suficiente para ele baixar a temperatura. Está certo? É isso que você está fazendo com o seu console, beleza? Então, no caso, eu já defini que eu quero que ele trabalhe até 68 graus. Passou disso, a ventoinha acelera e ele vai baixar a temperatura. E aqui nós temos uma configuração extra sobre isso, que é a configuração mínimo. Você pode marcar ela ou você pode deixar em branco. Você marcando ela, você vai definir a velocidade de cooler mínima que você quer quando você liga o seu videogame. Eu já vou falar para vocês de fábrica, o videogame, quando ele liga o PS3, ele liga mais ou menos em 20% a 22% e assim, dessa forma, ele fica por algum tempo enquanto você estiver jogando. Então, no caso, sabendo que ele já liga no mínimo 22%, se você quiser realmente colocar uma configuração extra para ele esquentar menos ainda e evitar que ele chegue até em 68 graus, Então, no caso, você vai marcar essa caixa e vai marcar um valor um pouco mais alto, como, por exemplo, em vez de ele ligar em 20%, que é o padrão, eu quero que ele ligue em 30% da velocidade do cooler. Ele vai ligar em 30% da velocidade total do cooler. Eu quero que ele ligue em 35%, então eu marco aqui 35%, ele vai ligar em 35% da velocidade total do cooler. E a velocidade máxima, eu quero que ele chegue até 80. Não, mas 80 vai fazer muito barulho, eu quero que ele chegue até 70, tá certo? Então, aqui nós podemos entender que ele vai chegar até 68 graus, vai passar de 68 graus, vai começar a acelerar o cooler. O cooler já estava configurado para rodar no mínimo 35%, então ele vai começar a rodar a partir de 35% e vai acelerar até 70% para tentar voltar essa temperatura de 68 graus que ultrapassou e tentar reduzir, deixar 67, 66 ou normalizar em 68, tá certo? Então, ah, Melo, mas eu não quero de jeito nenhum deixar desse jeito, eu quero meu videogame como era antes, independente se vai esquentar ou não o problema dele. Tá certo, a respeito da sua opinião, só marca a caixa SISCOM, verifica se as demais caixas estão desmarcadas e pronto. Reinicia teu videogame, vem aqui no botão salvar, você salva, reinicia teu videogame e pronto. Seu videogame volta ao que era antes, se esquentar ou não o problema dele, tá beleza? E aqui nós temos o emulador de PS2, significa que quando você estiver jogando um jogo de PS2, ele vai automaticamente manter a temperatura do console ali, a velocidade do cooler em uma determinada porcentagem, igual nós temos aqui na opção manual, beleza? E mesmo que você marque aqui em automático, o PS2 ele simplesmente não acelera. Então, isso daqui é importante vocês fazerem porque o PS2 roda no PS3 de maneira emulada, ele esquenta bastante o console. Então, do jeito que ele já vem aqui em 40% da velocidade total do cooler, é muito bom pra manter uma temperatura saudável do videogame. Você pode baixar isso daqui, tá? Você pode colocar o valor que você quiser, mas se você baixar isso daqui em valores absurdos, simplesmente seu videogame vai desligar, vai dar 3 bip e vai desligar por super aquecimento, beleza? Então, pra gente concluir essa configuração, como eu estou em um PS3 FAT, vocês veem que o videogame tá aqui se mantendo em 61 graus, 60 graus mais ou menos. Então, no PS3 FAT que eu estou utilizando agora, eu vou deixar a opção mínimo, vou marcar aqui em 40% e vou deixar o máximo em 80, tá certo? Vou deixar dessa forma configurado. Agora aqui o que nós devemos ver, desabilitar escaneamento de conteúdo ao iniciar. Se você não utiliza aqueles jogos que você baixa pelo computador, se você baixa em pendrive, sabe aqueles em formato pasta ISO que você coloca lá na pasta games ou na pasta PS3 ISO? Então, se você não tem esse costume, você tem tudo em pecajando seu videogame na tela principal do seu videogame, você pode deixar isso daqui desabilitado. Agora, se você usa bastante esses jogos que você baixa pelo computador e tals, então você desmarca isso daqui porque toda vez que você ativar o RAM ou você reiniciar seu videogame, no caso o CFW, ele vai escanear se tem um conteúdo novo ou não sem que você precise fazer isso manualmente. No meu caso, como eu utilizo, então eu vou deixar desmarcado. Mas se eu só utilizasse PKG no videogame, não tinha por que desmarcar isso daqui. E agora aqui no caso, nós temos o botão salvar. Fez toda a configuração, você vem aqui em salvar. Ah, eu esqueci de falar para vocês, eu vou até voltar aqui antes de reiniciar o console sobre essa caixa aqui, desativar alertas de temperatura. Não marque isso daqui, tá? Não marque isso porque se você marcar isso e o seu videogame estiver, por exemplo, beirando os 85 graus prestes a desligar por superaquecimento, ele não vai alertar para você que ele está superaquecendo, tá bom? Então não desative jamais o alerta de temperatura, deixa isso ativo. Se ele tem um problema, você precisa saber o problema e você precisa resolver o problema e não ignorar ele, pois ignorando ele simplesmente não vai resolver nada. Como eu disse para vocês, para salvar a configuração é no botão salvar e aí você clica aqui, tá vendo? Vai ter um botão clique aqui para reiniciar. E você reinicia o sistema e a configuração vai estar salva. No meu caso aqui, eu não vou reiniciar o videogame, tá certo? Para você poder verificar a temperatura do seu console, se a configuração que você fez no Webman está boa ou não, você pressiona o Start Select no seu controle e olha só, está aí a configuração sendo exibida. Se você quer que isso seja exibido em um jogo ou fique em loop na tela, você pode pressionar Start Select e fica segurando. Olha só, Start Select, segura até aparecer essa configuração e aí você pressiona de novo até ele fazer uns beeps. Fez um beep e agora ele vai ficar em loop, essa configuração, tá vendo? Não estou apertando mais e aí simplesmente vai ficar carregando isso aí constantemente. É só fazer o Start Select de novo, ele vai dar dois beeps e essa configuração some, tá certo? Então agora se você quiser também outro comando que é bem bacana aqui do Webman, é no caso o L3 e o R3 que vai aparecer algumas informações ali na tela do seu console, quer ver? Pressionando aqui os dois analógicos aqui para dentro, olha só, ele fica aparecendo na tela quantos FPS está rodando, o título do jogo que você está jogando, temperatura do CPU, do GPU, ele fica exibindo aqui a memória RAM, ele fica exibindo aqui a velocidade do cooler e também as especificações do firmware que você está utilizando. Se quer que isso suma, é só pressionar aqui o L3 e o R3 e ele simplesmente vai desaparecer. E essas telas de comandos aqui, vocês podem identificar isso daqui direto naquela tela de navegador aqui do Webman. Voltando aqui na configuração do Webman, você vai ver vários atalhos, tá vendo? Clica aqui, quer ver? Vou mostrar para vocês. Dei um zoom aqui, atalhos em jogos, the pad. Então aqui vocês vão ter uma lista com vários atalhos que vocês podem utilizar aí no seu console, tá certo? Se você, por exemplo, estiver sentado lá no sofá, o seu videogame congelou, ele travou, e você não quer levantar do sofá para poder desligar, puxar da tomada, seja lá o que você vai fazer, você pode usar esse comando aqui, L3, R2 e bolinha para poder reiniciar o seu videogame. Bacana, né? Muito louco isso daqui. Então basicamente é isso. E mais uma coisa que utilizamos bastante aqui no Webman é o anti-banimento. Como que funciona o anti-banimento? Ou seja, para você que gosta de jogar online, você vai pressionar simplesmente o R2 e o triângulo no seu controle. R2 e triângulo segura, e aí ele vai aparecer a notificação que o desbloqueio foi removido temporariamente. Ou seja, dessa forma você consegue jogar online com mais segurança. Mas só faça isso depois que você já escolheu o teu jogo e tudo mais, e aí você vem aqui, inicia a sessão na PSN, e você pode jogar online. E de uma maneira bem mais segura, porque nesse caso ele vai remover todo o histórico de desbloqueio do seu videogame para você poder conectar online. Então olha só, é só eu vir aqui, inicia a sessão na PSN, e prontinho. Ele já vai fazer login, vamos aguardar aí. Prontinho, estou logado aqui na minha conta, como vocês estão vendo, beleza? Lembrando que fazendo isso, os aplicativos que você tem, que são relacionados a Homebrews, nenhum deles funcionam, tá vendo? O Multiman te impede de entrar desde que você esteja com o Ciscals desabilitado, que é esse daqui, que é o R2 e Triângulo, beleza? Para você poder voltar, ativar isso daqui de novo, você vai ter que reiniciar o seu console, aí você pode usar os aplicativos novamente, tá certo? Então vamos testar aqui, se eu não me engano é o L3, o R2 e o Bolinha, que reinicia o videogame pelo Webman. Será que foi? Olha, funcionou aqui o comando de reiniciar o console. Então pensa, você está lá sentado no sofá, seu videogame congela a tela, meu Deus, vou ter que levantar, estou deitado aqui, está mó de boa. Você vem, simplesmente faz o comandinho e ele desliga e liga novamente. Lembrando que nem sempre vai funcionar, tá? Mas na maior parte dos casos, tende a funcionar bem esse comando. Agora para a gente poder encerrar esse vídeo aqui, eu vou apresentar mais algumas últimas funções aqui do Webman. Claro que o Webman tem muito mais, uma infinidade de funções e possibilidades, possibilidades, mas elas não podem ser incluídas em um vídeo somente, porque é muita coisa e não dá certo, tá? Então, vamos lá. Eu reservei mais algumas coisas que eu acho que é bem relevante vocês saberem, como por exemplo, indo em meus jogos, configurações, desce até temperatura, e nessa tela de temperatura, não somente a temperatura do console vai ser exibida, mas também o tempo de vida total do seu aparelho. Ou seja, quanto tempo ele foi utilizado, e não realmente quanto tempo resta de vida do videogame, porque isso não tem como saber, é claro, né? Olha só, o meu videogame aqui tem 172 dias, 21 horas, 50 minutos e 16 segundos. Esse é o tempo total de uso do meu videogame, ele é considerado um tempo corrido. Significa que se um dia você jogar, por exemplo, duas horas, desligar seu videogame e não ligar mais, não vai ser considerado um dia, vai ser considerado somente duas horas. E aqui do lado temos quantas vezes ele foi ligado, quantas vezes ele foi desligado, quantos desligamentos incorretos ocorreram, que no caso podem ser queda de energia, a pessoa puxou da tomada, então basicamente é isso, tá? Descendo aqui, voltando nessa tela e descendo aqui em atualizar o Webman, nós vamos ter aqui, não somente para atualizar o Webman, que é essa primeira opção, mas aqui nós temos uma gama de ferramentas que vocês vão utilizar no dia a dia em seu console. Irisman, Moveman, Apollo, Multiman, RetroArk, tem tudo aqui. Entrando em Addons, tem mais algumas ferramentas e também tem os temas do Webman que vocês podem testar e modificar o tema do Webman no seu console, tá certo? Então aqui, você clicando em qualquer uma dessas ferramentas, ele será baixado automaticamente no seu console, diretamente aqui do console, sem precisar de pendrive ou qualquer outra coisa do tipo, tá bom? Mas olha só, assim que ele terminar de baixar, automaticamente ele já vai começar a fazer o processo de instalação, que também ocorre bem rápido. E aí você volta para a tela principal, tá aqui a ferramenta que você baixou diretamente do Webman mod. Isso realmente é incrível. E mais umas outras coisas aqui que temos também, em desinstalar o Webman, quer ver? Desce aqui até desinstalar o Webman, aqui você consegue tanto resetar as configurações do Webman que fizemos naquela tela lá no navegador do console, para poder ajustar temperatura, controle de cooler e tudo mais, você pode resetar aquilo, até mesmo se aquela tela não está aparecendo, está em branco, aparece uma tela em branco, você pode resetar essa configuração, porque talvez vai corrigir esse problema. E você também pode, por fim, desinstalar o Webman, caso seja do seu agrado. Então, no caso, é só você clicar em desinstalar, e aguardar o seu console reiniciar automaticamente, então o Webman não estará mais presente no seu aparelho. E por fim, essas foram as informações aqui a respeito do Webman mod, que eu poderia trazer para vocês em um único vídeo. É claro que tem muito mais funções do Webman, eu vou trazê-las em próximos vídeos, eu deixarei eles aqui na descrição, ou também em uma playlist aqui na descrição, para vocês assistirem mais vídeos relacionados ao Webman mod, tá certo? Poder vasculhar, entender sobre diversas outras funções do Webman, tá certo? Eu vou deixar esses vídeos aqui na descrição, porque para um vídeo só fica muito longo, tá certo? Lembrando que também eu vou deixar aqui na descrição, um vídeo ensinando a desinstalar o Webman mod, caso você enfrente problemas, como por exemplo, ao ativar o RAM, ele não ativa, e você quer desinstalar de qualquer forma o Webman, ou resetar as configurações dele, eu vou fazer um vídeo reservado, e vou deixar na descrição também, tá certo? Por fim, este foi o vídeo, e não esqueçam de conferir o comentário fixado também, juntamente com a descrição, para obter todas as informações que foram passadas para vocês aqui, neste vídeo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar ler, e claro, olhe o comentário fixado aqui, para ter todas as informações atualizadas a respeito do Webman. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, por fim, eu vou ficando por aqui, um forte abraço para todos vocês, boa sorte, valeu, fui!